No Brasil, cerca de 340 mil bebês nascem prematuros todo ano. A nossa equipe foi conhecer uma família com muita fé, que passou por um momento difícil, enquanto a pequena Antonella ainda estava na UTI. A gente planejou bastante ter uma filha, um filho, um bebê. Então, a gente ficou tentando por muito tempo. No mês de julho do ano passado, eu ia fazer uma corrida na Aparecida do Norte e um dia antes eu descobri que eu estava grávida. Com 22 semanas eu descobri que eu tinha colo curto, que é uma insuficiência no colo uterino. Então, aí começou a luta, né? Eu tive que me afastar do trabalho, tive que abrir mão de tudo, ficar aqui em casa só em repouso. Aí, menos de um mês, aí veio a Antonella. Ela transformou totalmente a minha vida. Eu fiz um propósito que no dia que ela nasceu, 10 horas da noite, e a gente foi ver ela, 4 horas da manhã, eu saí do serviço e fui direto para lá. Aí eu fiquei das 10 até as 4 da manhã. Aí, 4 horas da manhã, eu vi ela ali. Aí eu vou remunerar. Aí eu peguei e falei para prometir para Deus. Eu falei, olha, toma conta dela. Toma conta dessa menina. E hoje, e olha, ele tomou conta dela. Hoje é uma menina linda. Eu prometi para ele que eu ia rezar um terço todo dia. Eu saí de lá, 6 horas da manhã, cheguei em casa, eu rezei esse terço. Falei que eu ia rezar todo dia, enquanto ela estivesse na UTI, eu ia rezar. Não só rezei os 3 meses, como eu continuei rezando até hoje. Só quem é mãe de UTI sabe a dificuldade que é, sabe o que é todos os dias na UTI, e não poder pegar a neném no colo. Não poder, é só ir lá tocar nela. E todo dia era uma notícia, todo dia que ia lá no boletim médico. Então, assim, era aquela, ah, ela ganhou 5 gramas. Ela nasceu com 800 gramas, né? Então, para a gente, 5 gramas era uma vitória. Ou então, ah, aumentou 1 ml de leite. Para a gente, era um pouquinho, mas que tinha um significado enorme. Todos os dias eu saía para ir no hospital 3 vezes no dia. Uma das, era a noite, 11 horas da noite, eu ia para amamentar a última vez. E eu chegava em casa, estava na hora que ia começar o programa do Dalsides. Então, eu sempre sentava ali para fazer a ordenha do leite, que eu doava o leite. E assistia todo o programa. E aquilo me trazia uma paz. Eu sempre esperava para fazer a novena Maria Passa na Frente, porque eu acredito que ela intercedia por nós. Verdadeiramente, eu podia contar com aquilo ali, eu podia estar ali assistindo. E senti como se ele estivesse falando realmente comigo, né? E era como se fosse para mim mesmo o programa. E assim, a gente sempre foi de igreja, a gente sempre foi de muita fé. Mas esse momento, eu, para mim, tenho que só fortalecer a nossa fé. Era uma prova de que a gente tinha que estar firme na fé, que a gente tinha que ter esperança que ela ia sair dali. Durante os 90 dias que ela esteve na UTI, no Natal, teve muitas intercorrências, muitas infecções, mas todo dia a gente saía daqui para ir visitar ela, com a esperança de que ia chegar lá, e ela ia estar com o olhinho aberto, que ela ia estar bem. A nossa vida com essa menina em casa transformou. A gente só tem que agradecer. A gente tem emprego, a gente tem casa, a gente está com ela cada dia que passa melhor. Então, meu, meu, sincero, olha, é só alegria. Graças a Deus.